Fala classe amada, Rodrigo Matos, quem na área e hoje nós vamos criar essas borboletas lindas, coloridas e que voam, que voam de verdade. Vocês vão entender muitas coisas e vão aprender a mexer com os keyframes, com máscaras, com recortes, coisas simples, mas que vão ficar lindas nos seus motion graphics. Então vamos aprender a fazer as borboletas? Vamos agora. Vamos lá classe, hoje não estou aparecendo, mas nós vamos animar aqui este ser inanimado, esta borboleta. Vamos dar vida a ela, vamos ver ela batendo as asas, vamos ver ela mariposa, mariposear, é isso aí, por aí. E vamos aqui, After Effects aberto, vamos arrastar ela aqui para a nossa área de projeto e aqui ela ficará por enquanto. É uma nova composição? Sim, uma nova composição por 10 segundos, está ok, 1280, está ótimo, 1080, eu quero uma TV Wild Screen Full HD, perfeito, 10 segundos. Ok, perfeito. O que eu vou fazer agora? Vou arrastar a borboleta aqui, arrasto, borboletinha, a borboleta já entrou aqui, eu só vou diminuir o tamanho dela aqui, posso diminuir o tamanho aqui, perfeito. Pode diminuir o tamanho, pode diminuir o tamanho, tá? Ah, outra coisa aqui, se você quer, se você fala assim, pô, o fundo está preto, eu não quero o fundo preto, você pode aqui, em camadas aqui, perdão, composição, composição, configurações da composição, né? Ou Ctrl K, Cmd K, configurações da composição, e você pode colocar um fundo branco, né? Só que esse fundo, ele vai entender que esse fundo é infinito, aqui ó, é um fundo alfa, aqui eu provo para vocês. É só para você ter referência. E o que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que duplicar essa borboleta aqui, ó. Eu vou duplicar porque eu vou querer trabalhar, eu vou fazer um máscara com ela, recorte aqui, ó. Então, Cmd D, Cmd D. Tenho três borboletas aqui, certo? Três borboletas aqui. A primeira borboleta, eu vou escrever aqui, ó, asa esquerda. Aperto Enter, ó, ele já me libera para poder escrever asa esquerda. Aqui embaixo, asa, Enter. Asa, opa, direita. E embaixo, eu vou pôr o corpo da borboleta, ó, acabei fazendo besteira aqui. Enter, corpo da borboleta. E aí, a gente vai recortar aqui, tá? É, tem três borboletas, aqui ó, selecionou essa, né? Então, vamos lá. Deixa as três na mesma posição, na mesma posição. Então, asa esquerda aqui, ó, eu vou pegar aqui, ó, a nossa Pen Tool. A caneta, e vou fazer o recorte aqui, ó. Usando o Scroll, eu vou fazendo para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás. E vou aqui, ó, fazer aqui, ó, tem que estar com ela selecionada. E vou aqui, fazendo... Pode ser um tomada, ó, cuidado aqui, ó. O resto aqui, ó. Opa, sem o Scroll. Ó, usei barra, ó, a barra de espaço, ele virou uma mãozinha aqui, que você pega aqui, ó. Barra de espaço. Vou vir aqui. E vamos lá. E fechei aqui. Certo? Se eu der um Solo, que está aqui, ó, o botãozinho de Solo. Vamos ver só o que ficou aqui, ó. Isso. Ficou só a asa esquerda. O resto, né, como eu cortei, foi embora. Agora vamos o quê? Vamos para... Aqui, ó. Asa direita, aqui, ó. Asa direita. Então, o que a gente vai fazer? A mesma coisa aqui. Então, vamos lá aqui, ó. Eu vou pegar aqui. Tá ótimo. Não se preocupa. Tenta só não pegar o corpinho dela aqui, ó. Aqui que mora o perigo. Pronto. Ficamos só com a asa direita. Dá um Solo, ó. Asa direita. Tá? E a gente está separando tudo isso aqui. E agora, a gente vai ficar com o corpinho dela aqui, ó. Vamos pegar o corpinho. Então, aqui, ó. O corpinho aqui que a gente vai fazer aqui. Vamos lá. O corpinho a gente vai recortar. Vamos lá aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Só o corpinho, né? Não vou fazer muito bem feito. Essa coisa de recorte. Ó, o recorte é muito melhor fazendo Photoshop, né? Mas, vamos ver aqui, ó. O que que ficou isso aqui? Dá uma puxadinha aqui. Ok. Quer ver? O corpo. Solo. Solei o corpo. E está aqui. A gente pode dar uma puxadinha aqui, ó. Dá uma... Uma melhoradinha aqui. Isso. Aqui está pegando o teco da... Você pode adicionar. Então, aqui, a gente já tem tudo aqui, ó. Tirar o Solo. Se eu pegar aqui, ó. A ferramenta de seleção. Agora, se a gente tem separado, ó. Vou dar Command-Z, Command-Z, Command-Z. Separado. Mais um pouquinho. Perfeito. Command-Shift-Z. Ele volta. Ok. Tá? Então, vamos para a asa esquerda aqui, ó. Asa esquerda. Eu vou dar vida para essa asa. Mas, só que a borboleta, né? Se eu entrar aqui na nossa parte, aqui, ó. Vendo aqui na flechinha e eu entro aqui na parte de transformar. A gente vai ter aqui, ó. Posição. Aqui, ó. X. Y. Voltei para cá. A gente vai ter escala, que é o tamanho da asa. E a gente vai ter rotação. Temos rotação, temos opacidade. E, poxa vida, mas a borboleta, ela bate asas, né? Subindo e descendo, como se fosse 3D. E como é que a gente vai fazer isso aqui? Ah! Então, a gente vai fazer aqui, ó. Vai entrar aqui, ó. Asa esquerda. Aqui a gente está na parte de blend modes, que foi a aula passada. E a gente vai clicar aqui, ó. Alternar opções de modos. Cliquei. Deixa eu ver se está gravando, se está tudo ok aqui, ó. Rapidinho. Perfeito. E aqui, ó. A gente tem aqui, ó. Esse cara, esse quadrado que parece um cubinho de gelo. E vai clicar aqui, ó. Qual que é o nome dele aqui, ó. Camada 3D. Olha o que a gente ganha aqui. Asa esquerda no transformar. A gente vai ganhar agora aqui, ó. Rotação. X, Y e Z. Então, vamos ver aqui, ó. A Y. Olha o que ela faz, ó. Justamente o balanço da asa. Tá? Então, está aqui. Vamos lá. Dar um comand Z. Só que, vamos sacar uma coisa aqui, ó. A gente tem que ficar muito esperto nessa coisa do pivô ou ponto de ancoragem, né? Bem aqui em cima, a gente tem aqui, ó. Uma ferramenta que chama Pum Behind Tool. Pum. Né? A ferramenta é deslocar ponto de ancoragem. Ela só serve para fazer isso aqui, ó. Pegar o ponto de ancoragem aqui, ó. Eu posso jogar, ó. Pus o ponto de ancoragem aqui, ó. Bem no meio. E vamos mexer aqui no eixo Y. Ó. Não dá certo. Então, às vezes você fala, pô. Meu ponto de ancoragem não está certo. Vai pegar aqui. Pega aqui, ó. A ferramenta é deslocar atrás ponto de ancoragem. Ou a letra Y. E a gente coloca bem no meio aqui, ó. Eu vou colocar aqui no meio aqui. Vamos ver o efeito que vai dar. Aí sim. Perfeito, tá? Como é que a gente vai animar isso aqui? A gente vai chegar aqui, ó. Rotação Y. Rotação Y. Vai puxar a agulha para trás. Que eu quero que ela fique batendo asa desde o comecinho aqui, ó. E a gente vai lá e marca aqui, ó. Um, dois, três. Pau! Marcou. Keyframe apareceu. Keyframe está aqui. E a gente vai andar agora frame a frame. Como é que a gente anda, Matisse? Keyframe a frame no After Effects. Com Page Up e Page Down. P-G-U-P, P-G-D-O-L. Então, ó. Page Down, ó. Ele vai andando frame a frame, ó. Page Down. Clica aí, ó. Tenta achar. Tá perto do... Quem tem teclado alfanumérico tem. Você vai achar P-G-D-N, P-G-U-P. Page Down. Então, vamos lá aqui, ó. Eu vou andar com a conta até 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andei 6. Vou subir a asinha dela aqui um pouquinho, ó. Vamos pôr para cima, ó. Eu vou pôr em uns 50 aqui, ó. 40, deixa eu ver. 50. Opa. Vamos pôr menos aqui, ó. Menos 50. E tá aqui ela com a asa aqui. O resto que a gente vai fazer é copiar e colar isso aqui. Então, aqui, ó. Eu vim aqui do lado, trisco. Ó, ele já seleciona tudo. Vou dar Command-C. Vou pegar minha agulha, segurei o Shift. Ela vai ficar parada como se fosse um ímã. Vou dar mais 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Command-V. Venho do lado, trisco. Command-C. Para colar, né? Command-C, copiar. Puxo o Shift. Ando Page Down, ó. Page Down, mais 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai falar assim, ah, pô, Matos, que isso vai demorar? Não demora não, é rapidinho. É 2, 4, 8, 6. É 2, 4, 8, 16, 16, 32, 32, 64, 64, 120. E vai indo, muito rápido. Ó, segurei o Shift aqui, ó. Conto mais 6 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Não pegou tudo aqui. Vamos lá. Eu não fiz o Ctrl-C. Ctrl-C. Ando 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos lá ver aqui, ó. Vou tirar aqui, ó, rapidinho. Opa. Vamos lá aqui, ó. Ó como está andando. Trisquei do lado. Command-C. Peguei aqui, ó. Colei. Vamos contar aqui, ó. Page Down. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ctrl-V. Ah, já mais uma aqui já matou, ó. Command-C. Segura o Shift. E vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Command-V. E aqui a gente já tem aqui, ó. O movimento da asa esquerda já está batendo, tá? A gente vai fazer a mesma coisa para a asa direita aqui, ó. Então, vamos lá. Isso é muito bom. Para quê? Para aprender a manipular os keyframes, tá? É para pegar a manha de keyframe. Vamos lá. A gente vai ter que fazer a mesma coisa aqui, ó. Joguei a ferramenta para ela virar 3D. A gente vai ganhar aquela rotação e enche o Y aqui, ó. Máscara não. Transformar. A gente vê aqui, ó. Rotação Y. Vê se o playhead está aqui. Está perfeito. Rotação Y. Marquei. Pow! Keyframe apareceu. Então, vamos lá. Conta até 6 no Page Down aqui, ó. Vamos lá. Você vai ver que minha agulha vai andar aqui, ó. Vamos lá, aqui, ó. Vamos lá. Page Down. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito. Vamos puxar aqui, ó. A outra asa aqui, ó. Essa aqui fica mais 50, ó. 49. Ah, não vai ficar de brincadeira. Aqui é mais fácil, ó. 50, tá? Então, aqui, a gente vai ter esse movimento, ó. Ó, esse movimento que eu quero. Então, o resto agora é a mesma coisa que a gente vai fazer. Trisco aqui. Acender os dois keyframes. Comand C. Vamos chegar aqui, ó. Opa. Vamos puxar o Playhead. Segura Shift aqui. E vamos andar, ó. É, Page Down. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comand V. Seleciono tudo. Trisco. Comand C. Seguro Shift pra virar um imã. Page Down. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comand V. Seleciono aqui pra triscar. Comand C. Selecionei tudo. Seguro Shift. Ando mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comand V. Seguro tudo aqui. Comand C. Colou todos os keyframes. Copiou, né? Vamos lá. Ando mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comand V. Vamos lá. Seleciono tudo aqui. Trisco aqui na lateral. Comand C. Seguro Shift pra fazer um imã. Ando mais 6 no Page Down. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comand V. E aqui a gente já tem o movimento da nossa borboletinha aqui, ó. Ela já tá batendo asa. Só que o que acontece aqui, ó. Eu tô vendo aqui. Que o ponto de ancoragem. Eu mexi nesse ponto de ancoragem desse aqui, ó. Esse aqui, o ponto. O pivô tá bem aqui no meio dela aqui. Agora esse aqui não, ó. Tá bem legal aqui, ó. Eu não mexi nesse aqui. Então vamos aqui, ó. Vamos puxar aqui, ó. Agora acredito que sim, ó. Tá legal. Tem uma frestinha aqui de leve, né? Aqui, ó. Mas tá bacana. É isso aí. Tá ótimo. Tá super bacanão. Tá? O que que a gente vai fazer agora aqui, ó. Eu vou pré-compor tudo isso. Ah, antes de pré-compor, vamos fazer aqui, ó. Tem essa ferramenta que é muito legal aqui, ó. Vou usar nas esquerda aqui. E nas direita também. Que é o Motion Blur. Ó, desfoque de movimento. Que tá bem aqui, ó. Ele vai dar justamente aqui, ó. Ele vai dar aquela sensação que a asa tá. Quer ver, ó. Não sei se a gente vai conseguir enxergar aqui. Aqui, ó. Não tô sentindo muito o Motion Blur, mas... Ele dá aquele... A sensação de movimento de asa, assim. Ele vai dar um desfoque. Deixa eu tirar aqui, ó. É, dá pra notar, mas dá pra notar pouco. Tá? Mas se você quer fazer aquele movimento de rastro, passando quando tá com velocidade, o Motion Blur... Motion Blur dá uma resolvida. Mas vamos lá. Agora o próximo passo que a gente vai fazer. É pré-compor. A gente vai juntar. Juntar toda a nossa borboleta aqui. Então apertei aqui, ó. Apertei com barra de espaço. Apertei Stop. Vamos ver que o corpinho aqui, ó. Ah, tá aqui, ó. Tá ótimo aqui o pivô dela. E vamos juntar tudo aqui, ó. Selecionei tudo, ó. Selecionei com o mouse e tudo. Botão direito aqui em cima, aqui, ó. E vamos na parte de pré-compor. Pré-compor, ele vai juntar aqui. E vou escrever aqui, ó. Bor... Borou. Borbo... Borboleta. E ele pré-compôs. Tá aqui, ó. Ele criou uma pré-composição pra mim. Então agora a borboleta aqui, ó. Vim pegar a Vitu aqui. Ela pode... Eu posso puxar pra cá, aqui, ó. Né? Posso diminuir o tamanhozinho dela? Pode diminuir o tamanho dela aqui, sim. Né? Então é bacana. Então vamos fazer a borboleta rodar no nosso cenário aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Ah! Eu vou criar um fundo. Vou tirar esse fundo infinito aqui, ó. Né? Eu vou criar um fundo. Vou criar um sólido. Sólido seria um papelzinho. Então eu venho com o botão direito aqui, ó. Aqui em cima, sem nada. Aqui, botão direito. Novo. Novo o quê? Sólido. Sólido. No sólido, eu vou escolher a cor aqui embaixo. Vou pegar um amarelo. Eu gosto da cor laranja. Eu gosto do amarelo, da vida. Né? Vocês escolham a cor que vocês quiserem, tá? Peguei um laranjinha mais clarinho aqui. Ok. Ok. O sólido tá aqui, ó. Em cima da borboleta aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? Puxar aqui, ó. Camada de baixo. Agora a borboleta tá aqui em cima, né? Então, eu vou fazer a borboleta se movimentar. Se movimentar. Então, é aqui, ó. Vamos lá, aqui, ó. Não precisa pôr 3D nem nada agora. A gente vem aqui, ó. Abrir. Transformar. Oposição. Ou, você aperta P de posição. Que vai aparecer o Position. Tá? E aí, ó. Marquei Keyframe. Quero que ela se movimente. Marquei Keyframe. Pau! Keyframe chegou. E aí, eu vou pegar a borboleta aqui, ó. E vou andar um pouquinho. Num segundo, eu quero que a borboleta suba aqui, ó. Já apareceu aqui, ó. Até os 3 segundos, eu quero que a borboleta vá até aqui. Aqui, ó. Aqui, nos 4 segundos, a borboleta pode descer. Aqui, ó. A borboleta pode descer. Sobe até aqui. Que vem aqui. Que vai pra cá. Que sobe chegando aqui pra fazer o final. E eu vou pegar esse primeiro Keyframe. O que que eu vou fazer? Eu vou copiar ele, ó. Comand C. Comand C. E vou copiar, porque daí, o que que acontece? Se eu jogo pra cá, aqui nos 10 segundos, a mesma posição, ela vai ficar fazendo o loop perfeito. Comand V. Ela vai parar no ponto de origem, no ponto de saída. Tá? Vamos ver o que que ela vai fazer aqui, ó. Apertei barra de espaço, ela tá voando. Né? Mas essa borboleta tá voando de pé, né? Tá estranho isso, né? Não é legal. Vamos fazer ela voar de um jeitinho mais gostoso? Vamos dar a orientação pra borboleta? Vamos. Então, é o seguinte, ó. Puxar o Playhead pra cá. Borboleta tá aqui no começo. A gente vem aqui em botão direito. Botão direito. A gente vem aqui em transformar. Transformar orientação automática. Tá? Então, de novo. Botão direito. Quem tá usando em inglês é transform. Ó, transformar. Vem pra cá. Orientação automática. E aí, a gente vai aqui, ó. Orientar para caminho. Ou em inglês, alto oriente. Tá? Ok. Ela já tá aqui. Mas vamos ver o que que aconteceu. Não, não aconteceu nada, ó. Mas aqui, o que que a gente vai fazer aqui, ó. Com a rotação aqui, ó. Ou rotação, a gente vai pegar essa ferramenta aqui, ó. Que parece... Que parece o símbolo da Skol. Que desce redondo. Né? Então, se desce redondo, ela aqui, ó. Ela vai andar redondo. O que que ela faz, ó. Eu consigo rotacionar. E eu vou colocar ela, a minha borboleta, de cara pro trilho. Então, aperto aqui, ó. Ah, agora sim, ó. Tá uma borboleta meio capinga, né? Mas... É isso aí. Ela já tá com movimento. Vamos dar uma vidinha a mais pra isso aqui? Vamos fazer com que ela esteja voando numa altura? Vamos colocar Shadow aqui, ó. Drop Shadow. Sombra. Sombra projetada. Escreve em inglês. Sombra. Né? Então, tá aqui, ó. Deixa eu ver. Sombra projetada. Peguei. E vou jogar. Ou jogo em cima da borboleta, ou jogo aqui na camada dela. Vou jogar aqui em cima. Aqui, ó. Perceba aqui, ó. Que já entrou aqui, ó. Na parte de efeito. Então, a distância, ó. Distância. Ó a sombra ali, ó. Ela ganhou. Suavidade, ó. Então, ela me dá essa sensação que ela tá meio que saindo da... Fica mais gostoso. Outra coisa que é muito bacana que seria na parte de cores. Vamos fazer ela ficando colorida. Mudando as cores. Vamos. Ó. Então, a gente vai ver correção de cores aqui, ó. Efeitos para definições. Correção de cores. A gente vai entrar aqui. Deixa eu ver. O que seria? Saturação. Hue Saturation. Matiz. Matiz. Vamos lá aqui. Quer ver? Matiz e saturação. Jogo na borboleta. É matiz e saturação. Então, puxo para cá. Se eu quero trocar a cor da borboleta, vem aqui, ó. Deixar a borboleta azul aqui, ó. Eu quero deixar a borboleta azulona. Posso deixar aqui para o vermelho. Ela volta para o laranja. Fica amarela. Agora, se eu quero essa borboleta, que ela fique o tempo todo trocando de cor. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Clico no reloginho aqui de intervalo de canais, né. Vamos lá. Cliquei, pau. Você fala, ué, Matiz Key. Cadê o Keyframe daqui? Aperta U. O de uva. Você vai ver aqui, ó. Apareceu aqui, ó. Intervalo de canais. Já criou um reloginho para cá. Ó, criou um... Um Keyframe. E vamos lá. Eu quero que ela fique até o final trocando de cor. Uma borboleta mágica. E eu venho aqui, ó. Vou ver quanto de velocidade que ela vai ficar. Eu acho que tá bom, três voltas aqui. E vamos lá. Vamos ver, ó. Tá mudando de cor. Né? A borboletinha já tá... Então, já criou um... 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 Um gifzinho, não, né. Um Motion Graphics. A primavera chegou, algo assim. Outra coisa que eu posso fazer é duplicar essa borboleta, ó. Comand D. Dupliquei a borboleta. Só que acontece o quê? Ó, tem duas borboletas. Elas estão exatamente com a mesma posição. As duas estão fazendo o mesmo trajeto. Eu posso pegar a borboleta aqui, ó. Apertar o... Triscar aqui na posição. Primeira aula que vocês aprenderam aqui, ó. Botão direito. Aqui, ó. Em cima do Keyframe. Assistente de quadro e chave. Quadro e chave com inversão de linha de tempo. Então, agora a gente vai ter, ó. Duas borboletas. Que vão estar fazendo caminho diferente. Tá? Isso é muito legal. Você pode, se você quer três borboletas aqui, ó. Comand D. Criei outras borboletas. Vou apertar U. E o que eu vou fazer aqui, ó. Na posição, eu vou começar a mudar só, ó. Vou puxar uma posição pra cá. Essa aqui. Vou atrasar o... Atrasar o tempo. Aqui a gente acelera. Ó. Vou puxar aqui. Transformar aqui. Mexe na posição. Que agora você vai começar, ó. Tem três borboletas. Só que aconteceu aqui com o Rue Saturation aqui, ó. Dessa aqui, ó. Vamos apertar U. Ela tá igual a outra aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó. E eu posso... Aqui, ó. Vou acelerar mais aqui, ó. Mexi aqui. E agora a gente... Olha que bonito que ficou. O borboletário. Amarelo sólido. A gente tem aqui a parte do sólido. Deixa eu ver aqui. Tem um... Tem um efeito chamado... Acho que quadriculado. Eu não sei. Quadriculado. Isso aqui, ó. Quadriculado. É bacana. Né? Gerar. Tá em gerar. Gerar. Quadriculado. Jogo. Ele vai fazer um quadriculadinho aqui, ó. Vamos aqui aumentar o tamanho desse quadriculado aqui. Largura. Fez um xadrez. Né? Cor. A gente pode escolher a corzinha aqui, ó. Vou pegar o laranjinha mesmo aqui, ó. Olha que bonito. Que maneiro que fica. A gente pode fazer isso aqui, ó. Tem movimento pra cá. Movimento em Y. Que dá mais movimento. E vamos lá. Eu posso também animar isso aqui, ó. Mas, ó. Então, vou pegar aqui, ó. Vou puxar o playhead. E vou fazer um movimento em Y. Aqui, assim. E vou lá. Marquei. Keyframe. Vou levar até o final a minha agulha. E vou puxar. Fazer um movimento bem suave. Agradável. Puxei o playhead. E vou ver a minha animação rodando. As borboletinhas voando. Gente, essa foi a aula de hoje. Fazer essas borboletas. Trazer vida pra algo que não existe vida, né, gente? Então, gente. Vão pra cima da aula de áudio, tá? E bora fazer isso aí. Valeu. Fala, cara. Tudo.